Mas eu vou fazer pra mostrar algumas coisas aqui Ou pelo menos alguns Não Não Que show Bom dia, bom dia, bom dia Somente um desejo Vou buscar Cara Como explico a ela Que esse dragão Não é o Sheen Logue O arroz Está em cima do feijão Em você Eu não vou confiar Sai Sentou Sentou no vaso Pra depois urinar aí Agatha É o cara Bafo de fogo 4 Versão brasileira GBG BR E aí amizades Beleza? Eu sou o Sheen Beach E estou aqui Mais uma parte de Breath of Fire Vamos embora Breath of Fire 4 Estamos fazendo trabalho sujo aqui Mas É a vida É a vida A vida segue Olha aquele tatuzinho de novo O que você tem aqui pra mim Amigo Ele não foi colocado no caminho O Malok realmente é um cara chato Aqui é o seguinte É uma missãozinha aqui É, não vamos perder tempo Vamos fazer logo a bagaça E pronto É Dependendo de como você faça a missão Você pode conseguir itens melhores ou não Mas todos os itens não são tão bons assim Eu nem Essas missões assim Eu nem recomendo Se dá muito trabalho Porque É um lance Meio Petal Toads Que você Basicamente Precisa Desenvolver novas habilidades Que o jogo não te mostra nada pra te ajudar Que só vai usar pra isso E pronto Aqui é o seguinte Você vai ter que Alinhar os barris Barril Pra fazer pontuação Se o barril for Esse rachado A galera não quer Então você tem que quebrar com a cabeçada do Sheen Se Olha o bichinho Se Aí o barril normal Você coloca de um lado E os vasos do lado esquerdo Tem que posicionar E é isso Só que nem tudo Dá pra funcionar E quanto maior a pontuação Maior no caso Os itens que você vai Melhores os itens que você vai conseguir Tá Mas repito Esses itens não são tão importantes assim Nada que uma espada Não é nem de equipa não É colher É umas coisas aí que Meio exótico Vamos quebrar logo essas coisas Que é o que eu sei fazer É não tem inimigo Ainda bem Não sei se isso aqui é aleatório também É agora vai bicho Bem bicho E tem esquema de você fazer rápido também Quanto mais rápido Eu não sei informar Se o tempo da batalha conta Talvez não Mas é aquela coisa Quem é que tá contando? Não tá mostrando o tempo ali Esse baratão tá Mata o baratão Isso O baratão é uma desgraça Quase o pulo Os caras tão quase o pulo Mas só um pouquinho Acho que na próxima barata Vai todo mundo upar Vamos lá Só quebrar aqui Que é Olha Tem um ali em cima Isso vai ali por cima Cuidado pra não ir correndo com o Exim Ele quebra Ele não liga Outra batalha Ok Significa que eu quero upar Eu quero upar Beleza Tome pau Um corto pra cá Um corto pra lá Não matou Esse é triste Porque o Krayt Tira muito dano Ele poderia matar um sozinho Provavelmente Pô cara Esse cara tá mirando em você Não é pra lá não Rio Mas Estão mirando em você Um Dois Não foi Nível doze Olha o menininho aqui O Otamishin Se dando bem E eu tô zerado em dinheiro Acabei de ver E o dinheiro tá Uma porcaria Vou tentar fazer Na verdade eu pensei até Em nem fazer esse negócio Quebrar os ruins E danos Tá ligado Mas eu vou fazer Pra mostrar algumas coisas aqui Ou pelo menos alguns Não Não Tá Vamos lá de novo Pior que eu tenho que começar de novo Tá O Pay É o seguinte Esses baús aí Eu vou deixar pra lá Não era pra ter saído Né amigo Tá Vamos lá Vamos fazer o basicão aqui Peraí É aqui não tem outra opção Tem que ser Um pra cá Tem que eu cair Não tem Tem que ser aqui Entendeu? Tem nem Outro lugar Pronto Tentar fazer só Sem quebrar Sem quebrar o negócio Eita Vou ter que quebrar Um ali Pra cá Pronto O vaso Como eu vou fazer aqui É Aquela ali Eu vou ter quebrar Aquela ali Eu vou ter quebrar Aquela que tá no caminho Tá enchei da paciência Espero que não tem ninguém Espero que não tem ninguém Tem Droga Pior que já tava na opção Não Eu pentei pra cima E é Ah merda Tá Vamos fazer alguma coisa aqui Inteligente Pronto Dessa vez Assim eu acho que mata Não Deixa pra lá É Rio Tá bom Mata Tá bom Cray Entendi Você é o cara Ignorando Rio Por favor Upe Upe Olha só a agilidade dele Tá ficando ágil Amigo Você tá veloz Esse cara é veloz Cara veloz Cara rápido Renato é rápido Ah referência Tá Aqui Quer saber Vou perder tempo não Vamos lá Aí pra completar Na verdade tudo Tem que ter feito Ou tem que Tá quebrado Então Você meio que Escolhe o que você quer Eu escolho Aqui Vou fazer alguns Quebrão Desnecessariamente mesmo Importa Realmente Se você realmente Tem bom Seria Outra história Mas não é Pronto Aquilo ali em cima Vamos tirar logo Ah não acredito É Tem que arrodear tudo Agora não Né Amigo Vamos lá Vamos pra cá É mais jogo Só como é que vocês vão passar Aqui Posso colocar quantos Aqui Posso colocar três Posso colocar três Eu vou ter que empurrar logo Né Empurrar logo O vaso Ixi Olha a mexida Que eu fiz Ixi Resolve a parada Isso Sempre tem bicho Que eu vou inventar Que saco Isso aqui também Né Não faz nada aqui Vamos Brincar Né Pronto Na verdade Somando os dois Esse ataque Realmente É muito bom Muito bom Isso aqui é bom Fazer uma sede Pegar ataque mais cedo Legal Tá Só lembrando Que é o Kray A única que empurra Tá Na dúvida Se você está jogando Correndo Que nem um doido Eu jogo Só com Faça isso Só com O O Rio Que o Rio Não vai ter filho Em nada Os outros vão Cuidado também Pra não trancar Né Aí você vai ter Todo um zilhão De vezes Aí Se você quiser Realmente Um perfecto Mas realmente Isso não é importante Não E O que será Que está acontecendo Com a Nina Né Isso é uma dúvida Normal Vamos lá Pegou Se eu Se eu não Quebrar O que acontece Se eu deixar Aí os Barris velhos Mas esse aqui Já ferrou Já fiz besteira Quebrar todo mundo Agora Tá ótimo Tá ótimo Assim Pronto Pronto Acabou Mil pontos de tempo Engraçado Uma vez Eu fiz Coloquei Tudo Quase no ponto certo Lá Eu ganhei 1800 Aqui Porque Eu caguei Fiz um monte de besteira Ganhei um bônus de tempo Foi mais do que Eu realmente precisava Esse bônus é legal Algumas coisas Eu queria até que repetisse Porque por exemplo É A pescaria que eu ainda não mostrei Vou mostrar mais pra frente Só A pescaria do jogo É muito chato É adioso Acho que ia ser pior Do que o The Legend of Zelda Ocarina of Time E Tá um pouco cansado Né Ih rapaz E agora Hum Acho que sim É O que é que vai ter agora Treta O que é que você planeja Aí sapinho Vocês Da Ah Bem Então Eu darei uma massagem Em você Eita Rapaz Cuidado com essas mãos Cara Cuidado com a língua Esse é mais difícil Bora lá Bora lá Esse bônus Eu realmente gostaria De Tá jogando Esse aqui é legal Cara Esse é legal Uma tarefa Tem menos guindastes Ali não Tô assim Pra quem joga O Bretafire 3 Eu prefiro A pescaria do Bretafire 3 Porque você fica parado Num canto Só Tentando né Aqui não Aqui você Escolhe onde você vai jogar A vara Digamos assim Então vamos lá É basicamente Aqueles Joguinhos de Crane Game Que você Joga o gancho Pega E depois tenta jogar No canto certo Tem um tempo Pra você fazer isso Você tem que fazer tudo certinho E apertar a bola Você vai mirando O esquema aqui É você Prestar atenção Na posição Desse guindaste Na Onde ele tá Não é na sombra Porque a sombra Você vai se ferrar Então Não quero ler a instrução não Amigo Sai Aperta a bola duas vezes Vamos lá Primeiro pegar A caixa O guindaste tá ok Desce o guindaste Errei A sombra Ela ajuda só Quando o guindaste Tá totalmente parado Enquanto não tá parado Olha Olha a parada Aqui Não deu certo ainda Olha aí Esse pelo menos mostra um tempo Nossa Que muito ruim Mas Esse meu controle Não tá muito bom não Boa amigo Pera aí Agora vou pela sombra Vamos lá vai Agora Olha Tem esquema de você conseguir Tudo em um minuto Parece Pera aí Pegou Aperta rapaz Tô apertando Aí pior que demora Eu aperto A senhora que vai Nem tenta Pronto Agora foi Essa velocidade Acabou o tempo Se quer dizer Bicho Acabou o negócio Olha eu aperto O cara aperta O rio fica Que nem um retardado Girando Vamos lá Vou apertar e segurar Agora Tá muito sensível Esse negócio Que isso cara Parece que é mulher Esse negócio Olha um toquinho Agora Boa Vamos lá Engraziado Que são os caras Que interagem Olha o rio doido Lá girando as coisas Eta rio Olha Bicho Apertei mil Até o rio Ficou virando ali Apertando o negócio Não vai E já tava no ponto certo Ó Deu certinho Tá legal Ele balançando Que nem um doido Aí Vambora Valeu Xim Eu creio que tem Menos trabalho Né Porque ele Chega a caixa Ele Alinha Sei lá O que ele faz Não E você só pode Corrigir Depois que ele sobe Beleza Xim faz o que Mesmo Joga na cara Do menino Ó Pegou Ok Vamo lá Caixinha Ah é Ele vem na cabeça E joga Na cabeçada É Na verdade Ele segura Mesmo Se fosse o rio Ia Capotar junto Eita Tava errado Ah De certo Quando eu acho Que errei Acertei Tá bom Vamo lá Falta só mais um minuto Acho que eu consigo Cara Que a pessoa Se o cara Fizesse errado E a caixa Caísse Sei lá Quebrasse Vai Esse daqui É bem grande Né Existendo Flyer Bem maior Que o do Cray Olha Cray Alguém tem Um navio Maior Que o teu Hein Não Navio É Não liga É Acho engraçado A criatividade Da galera Do jogo De RPG Porque a galera Quer fugir Mais É De navio Que vai Na água Navio Na areia Navio Que voador É escambau Mesmo Eu sei que tem De jogos Que tem Né A maioria Tem Navio E água Mas É É É Bosta Pra ter Ruim Gostei de ganhar bônus, gostei, aqui depende da quantidade específica somada dos bônus pode conseguir uma coisa muito boa ou não, mas são todos itens meio esquisitos mesmo como garfo, colher, que a utilidade realmente é uma coisa bem pra lá, não vai importar muito agora não E aí, Marlock, hum, bom, como é que foram, fizeram um bom trabalho dessa vez, vamos ver aí como é que a gente fez, né, entendo parece que trabalharam dessa vez, não é, bem, então darei a vocês uma gorjeta pelo bom trabalho me dê garfo, ok, que bosta, aqui vão comer alguma coisa boa, não é certo, então, um garfo, cara o que é que ele fez com a Nina, né, com a foda nada disso, é um garfo, tudo bem então deixarei esconder-se, descendo flyer como prometi, ok, e darei a vocês as da sala VIP, olha a sala VIP, olha a sala VIP não é sala VIP não é sala VIP que droga, onde é que a gente tá, não tô vendo não tô vendo esse caixão, eu não lembro desse caixão grande aqui, não lembro detalhe que a gente colocou várias coisas aí, só que só tem aquele montinho ali, né, aquele baixinho que não vale nada não lembro da cena do começo do Bretton Fire 3, mas tudo bem, inclusive o ângulo é o mesmo sala VIP, olha, os caras dentro da caixa é, rapaz lembro de Madagascar, quem não lembra aí quem não assisti, parabéns deve ter lançado depois esse filme, será que Madagascar copiou Bretton Fire 4? acho que foi depois, enfim vamos lá é gado, não, gado vai dentro de caixa, deve ser e ainda no topo do negócio, balança cai pra fora alô vocês preciso lembrá-los que estou contrabandeando vocês baradeiras inimigas é, rapaz nós todos precisamos fazer sacrifícios, tenho uma ciência ah, pelo menos assim ninguém os encontrarão realmente, ah, mas fica balançando aquele Krabish tem, ó tem quatro pessoas aí dentro, cara tem de fazer bagacena, cuidado Kray, acalma-se não chacoalhe a caixa desse jeito e, olha a cara dela de putaria isso aí, ou o Kray passou a mão na bunda dela ou tenho até medo do que aconteceu aí e aí opa é vamos lá pra terras inimigas o estranho não é isso, é tipo tá, tudo bem, eu tô eu tô aqui meio escondido mas como é que eu vou fazer depois? vai ser stealth? como é que vai ser? olha só beleza jogando aqui com o Foulu deixa eu pelo menos pegar uma batalha aqui pra ficar uma musiquinha aqui não tem música não tem música ainda adivinha quem tá com aquele ataque do Ryu é... não lembra a voz que eu fiz desse cara obrigado pelos seus prestativos cuidados Bunyan chegou a hora chegou o momento para mim partir para mim partir eita, minada Tazan ô amigo, faça isso tô indo na alma Foulu! parece que você tem pressa em alguma coisa eu não preciso saber mas me diga uma coisa você tá fugindo de alguém de verdade? é rapaz a gente tá fugindo isso vai dar treta não vai começar ó não vai começar outra guerra não nem se preocupe ou vai e aí Foulu fiz o meu tempo já tive a minha cota de lutas algo me diz que existe um grande planejamento e aí? tu eras um soldado? sim eu fui talvez seja só porque eu estou mais velho enfim mas quando eu olho pra trás agora tudo parece tão inútil que lógica é essa amigo? tenho certeza que talvez quando o primeiro imperador começou a guerra que a guerra teria algum propósito mas enfim já faz tanto tempo que era como se a guerra fosse o propósito nenhum de nós sabíamos porque estávamos lutando isso é muito interessante na verdade o que ele tá falando muitas guerras acontecem assim e inclusive é acho que a maioria dos soldados pra não dizer todos eles não sabem a causa real da guerra é só tipo ó alguém tretou a galera inventa lá um motivo pra galera ficar motivado e ir mas é é grana petróleo pra botar moral os mortais não entendem nada é é amigo é isso aí folô perdoe-me eu apenas falo em voz alta meus pensamentos adeus eu sou foda ó tem item aqui eu não vou mesmo se fizer item eu não vou pegar não eu tô com folô o folô é bandido vamo lá folô você é o cara um bichão mesmo e correndo e correndo perde a graça tá ligado folô ele não deveria correr ele era só fazer assim ó essa parte aqui qual é o nível que eu tô deixa eu ver nível 64 sem brincadeira nenhuma eu upei uns 3 níveis aqui porque logo depois tem uma cutscene deixa eu evitar uma batalha normal vai eu upei nível pra caralho aqui porque eu tava afim eu queria deixar ele forte beleza vamos pro show do intervalo e daqui a pouco eu volto bem vindos ao show do intervalo eu quis botar uma música mais legal aqui ao fundo e é o seguinte o show do intervalo é quando eu já fiz uma pergunta no vídeo anterior tá e algumas pessoas responderam eu escolhi alguns e comento aqui pra vocês beleza a pergunta foi quem tem um saco grande nas costas é o que né explique isso aí foi porque tem um inimigo que tem um saco grande nas costas e o Cray não entendeu não achou que fosse bandido é meu maluco enfim o psycho fox ele disse que é o papai noel trazendo seu precioso saco pra te dar dá o que mano muitos presentes amigo virou amizade como assim não tá s dg leaf ele colocou que é o seu madruga trabalhando realmente faz mais sentido e o daniel morais ele disse que é a a mia califa porque ô menina pra curta e saco nas costas enfim essas foram as respostas do dia dê uma olhada aí na descrição cara sempre tem a pergunta tá de repente o próximo vídeo pode ser você é isso aí amizades vamos voltar para o joguinho e estamos aqui para tretar com o menininho vamos lá moscô moscô qual o nome do bicho moscô né foda tem tã 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 ué ganhei mil e trezentos ele tá com trinta e um mil eu fiz grande de três níveis nessa porra ou mais não lembro sei que eu peguei vários níveis aqui mas ele é o capiroto né porque você tá treinando ele vamos lá como por que meios tu me encontraste mesmo que sua majestade não esteja totalmente recuperado não consigo fazer essa voz que ainda tô meio tô meio maus enfim é o escolher de Deus mesmo se você não for disposto ao seu poder o simples ato de fala o seu próprio nome cria uma ondulação no mundo eee é uma ondulação insensível sai dai maluco parece-me que tu não permitirá nossa entrada da capital nossa entrada ele é tipo o Venom sobre qualquer pessoa é vim vamos pra treta o tempo não alterou suas percepções então vamos botar chamar aqui coruja de fogo agora é treta que é o seguinte não tem muito o que fazer eeeh o Folu na forma normal é meio inútil pra falar a verdade bem inútil então não tem outra opção não sei transformar eu não lembro se eu já tinha transformado com ele mas vamos lá chama o que rapaz? chame? pode chamar eu vou morrer eu vou morrer toro olha o life que perde cara umas duas ou três dessa você vai ver a forma astral agora o life dele vamos lá pra cima vai é é curiosamente ou não ele fisicamente é igual ao rio quando se transforma acho que é aquele lance megaman e protoman né se bem que é capo né opa então muda o cabelo muda a coisa mas ó a cara é a mesma coisa só mudou a cor ali tá aumentou um pouquinho o life e a defesa aumenta absurdamente esse apagador eu acho que eu nunca mostrei vamos mostrar aqui o bom é que as magias continuam no mesmo custo então aquela que era 12 de AP continua 12 então dois ataques críticos puxando 12 eu tenho 300 cara então fica bem mais fácil depois que você usa uma vez esse ataque você pode pular basicamente o Kamehameha isso parece que ele tá ao contrário né passou uma rola invertida mas é o inimigo que tá apanhando ironicamente e pede uma poçãozinha de life mas o mais divertido e mais rápido também olha o que ele pede 300 cara até aquele outro fogo tá muito pouco obviamente o estado dele transformado demora mais mas a assombração vamos lá vai ser só hop e dois ataques obviamente ó acho que foi mais brincado do que aquele ataque e só brincar de pega pega vamos lá esse ataque eu nem precisava ter ele com o Ryu necessariamente mas isso já facilita o Folu não que seria difícil mesmo o Folu é bem tranquilo ele é praticamente o tutorial da vida é o easy mode easiest ainda eu tô ligado que a corujia dá uma girada mas é essa daí meu amigo ué cê viu não entrou nem 20 de life ou tirou mas entrou um pouco cara o outro quase mas entrou 1000 vamos comparar ó já era café com leite demain elimineu o inimigo tchut tchut tô quase o pão dependem de mim não não pava cola de fogo é cola de fogo deve ser uma boa para um cara que é de gelo é eu deveria saber que vossa vossa- mas vovossa quantidade não seria tão facilmente alcançada ok Meus poderes estão plenamente recuperados, amigo Embora seja a verdade que recuperamos Mas é somente uma parte do poder Tu sabes que ti, um simples mortal Não representa perigo para nós Um tal como eu Não pode ser derrotado por um tal como tu Nossa, que... Que... Que é isso, cara? Talvez A criatura que vossa majestade derrotou É uma das muitas que eu comando Eu fico meio desse baixinho, um palhaço, né? Tipo, essa criatura deu trabalho Mas se prestar atenção Cachou quase 100 de AP, né? Nessa lógica aí eu teria que matar 3 Se eu não estou enganado Eu acredito que sua outra metade nasceu recentemente É Sabemos quem é, né, pessoal? É a Nina, brincadeira Preciso falar brincadeira Que se não falar tem uns que acreditam Então vamos lá É, a galera não vai negociar Então faz o seguinte Olha, esse baixinho Traz gente pra caralho Você é foda Então eu vou pegar o cara Que acabou de aparecer Que ele não vai ter escolha, né? Embora tenha que admitir primeiro Que falas a verdade Meu caminho é claro Devo passar-me ao capital Antes que tu o acho Que que ele tá falando A capital Que que ele tá falando Que tu vai pra capital, rapaz Fala que tu vai pro interior qualquer Deve ser maluco Folu Folu Se folu Droga Já tens energia o bastante Para voar atrás dele Vamos ver aí, ó Eita Vamos ver que é o mais rápido Vamos ver qual Pokémon Saiba usar o Fly melhor Né? Acho que ninguém comentou Mas parece um Lugia, né? Olha chegando Olha a sombra do outro, rapaz Cuidado inseto Ah, mas ele é de água Na verdade ele sou gelo, né? Então um fogo e outro é gelo Até faz sentido Ou então sou inseto Também Pelo tipo de asa, né? Tamo desviando Tamo bem Tamo bem Tamo bem, não Tamo bem, não Tomou nas costas, amigo Olha o rasante Tu vai Tu acha que é o Superman Que tu vai pro céu, rapaz? Essa dragão Olha Eita Spank Dá Ah É aquele momento Que você acha O cara fodão Mas ele já tomou dois couro Ganhando, né? Ele ganha e apanha Tem alguns RPGs que eu fico Meio triste Com esse detalhe aí Porque tipo Nada do que eu faço Vai mudar Realmente Então eu ganhei Mas na verdade eu perdi E se eu perder Game Over? Peraí Que lógica é essa? Marlock de novo Quantos viagens ele fez esse mês? Não acredito que eu já tenha visto alguém Que se importe tanto com o seu lucro quanto ele Ela é esperta, né amigo? Nem me fale Basta olhar pra o tamanho dessas caixas vazias Que ele vem trazendo Essas caixas Sim, bem Eu suponho que você teria que ser assim Pra fazer negócio com ele Nós somos Nós estamos em lados opostos Lembra? É Dinheiro Dinheiro é tudo, né? Os caras provavelmente vão andando aí Enfim Eu vou terminar essa partícula aqui de Breath of Fire E até a próxima parte Em breve Até mais E aí, amizados, beleza? No episódio de hoje Nós aprendemos que o YouTube é um local interativo Que permite compartilhar Fazer comentários com sugestões Críticas, opiniões E dar likes Hum, dá o que, man? Aprendemos também que o outro encerramento tomou flag Por isso que eu tive que refazê-lo Dessa vez com o Coss Pobre Mas cadê meu Coss Pobre, felada? Agora os vídeos novos serão postados todos os dias Basta só você ficar atento aos horários Os vídeos gravados serão postados de segunda a quinta Às 10 horas da manhã E no domingo às 15 horas Já as lives serão realizadas sexta e sábado às 22 horas No site www.youtube.com.br Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft Mas lembrem-se O poder é de vocês!